Onde você se vê daqui a alguns anos? Com o MBA em Coaching da Sociedade Brasileira de Coaching, seu futuro está garantido. Coaching é o processo mais eficaz para ampliar resultados de pessoas, times e empresas. E agora, agregado ao MBA, potencializará os seus negócios e a sua carreira. A Sociedade Brasileira de Coaching, em parceria com a FAPES, Faculdade Paulista de Ensino Superior, desenvolveu uma pós-graduação que prepara profissionais com diferenciais competitivos para atuar no universo corporativo e gerir o seu próprio negócio, utilizando estratégias do processo de coaching, aliadas a técnicas de gestão de marketing e empreendedorismo. Muitos ficam em dúvida se investem primeiro em uma pós-graduação ou em um treinamento de coaching. Agora, em um único curso, você terá o que existe de mais avançado em coaching no Brasil e ainda poderá obter o título de pós-graduação reconhecido pelo MEC. O MBA é um importante diferencial para quem deseja se destacar em um mercado extremamente competitivo. Além do aumento de conhecimentos e competências, possuir um MBA em seu currículo gera um grande impacto em seus ganhos financeiros e em suas opções de desenvolvimento de carreira. É um curso que visa contribuir para que o coaching amplie a sua percepção, seu entendimento e a sua visão dos processos organizacionais. A gente é uma fundamentação acadêmica com cases de Harvard, então eles estão realmente qualificando toda a nossa formação a nível de coaching. A formação MBA em coaching veio consolidar o nosso nome no mercado de trabalho. Várias pessoas estão se formando por aí, porém, não com a base que a gente está recebendo. E essa titularização da MBA em coaching mostra que é mais um diferencial nesse mercado. Segundo pesquisa realizada recentemente e consolidada por uma organização independente, a metodologia dos treinamentos da Sociedade Brasileira de Coaching resultaram em excelentes percentuais de melhoria em foco, motivação e continuidade de ação em direção aos objetivos, aumento do poder de aprendizado e conclusões construtivas, ou seja, grandes avanços tanto profissionais quanto pessoais. É a experiência da Sociedade Brasileira de Coaching aliada à qualidade de ensino da FAPES, oferecendo o melhor MBA em coaching do Brasil. Garanta já o seu futuro profissional com o MBA em coaching da Sociedade Brasileira de Coaching.